Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer para vocês um delicioso salgado rolinho de batata com queijo e presunto, pessoal olha com a massa campeã da Escola de Salgados, essa massa de batata e com recheio de queijo e presunto para o seu fácil venda ou até mesmo para você que quer fazer para o seu lanche da manhã ou para o seu lanche da tarde dê uma olhadinha no rolinho de batata de queijo e presunto que nós vamos fazer hoje pessoal, uma massa muito saborosa, uma massa que você vai aprender a fazer de modo fácil e o recheio campeão que é queijo e presunto é um recheio aí quase todo mundo gosta olha com esse modelinho aí que é bem charmoso vai fazer maior sucesso aí na sua vitrine ou até mesmo aí para o seu fácil venda quem comer vai querer mais, vale a pena ficar ligadinho para aprender aí a fazer mais um salgado aí para a sua galeria de salgado e para a galeria de salgado da Escola de Salgados logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita vem comigo e para fazer a nossa massa de batata pessoal nós vamos utilizar eu tenho aqui 300 gramas de batata eu estou usando a batata Asterix que é aquela batata mais sequinha que você encontra aí no mercado você pode usar batata inglesa também, mas aí você vai usar menos leite para ela não ficar tão mole coloquei aqui 300 gramas de batata já cozida na água e sal e amassadinha uma colher de sopa bem cheia de margarina e também vamos estar utilizando um ovo inteiro olha pessoal, como é fácil, eu já tenho essa massa aí no canal, mas eu estou fazendo ela de um modo diferente para que você não precise acrescentar muito trigo não vou acrescentar quase nada de leite agora eu vou dar uma mexida aqui diluindo ela, tá? na margarina com o ovo para que ela fique bem molinha olha aí agora eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar também vou acrescentar meia colher de sopa de sal e 20 gramas de fermento biológico seco se vocês quiserem usar o fresco, pessoal 30 gramas é o suficiente para fazer essa massa, tá bom? olha, agora vou só misturar aqui mais um pouquinho para agregar todos os ingredientes aqui a esse creme de batata e vamos estar acrescentando 500 gramas de farinha de trigo, tá? eu uso sempre a farinha de trigo tipo 1 que são as melhores para pães e salgados, tá, pessoal? olha, vou mexer até quanto der aqui com o fuê vou acrescentar agora, pessoal meia xícara de leite, tá bom? olha só meia xícara de leite é o suficiente para fazer essa massa e agregar essas 500 gramas de farinha de trigo vou mexer um pouquinho com a colher e depois vou ter que colocar as mãos mesmo para poder aí sovar essa massa, tá? de princípio parece que ela vai ficar pesada mas não vai a batata a umidade da batata vai molhar o trigo e você vai perceber que depois na hora de sovar ela vai ficar até um pouquinho mole mas aí você aguenta um pouquinho sove ela até o... ela ficar bem lisinha por aproximadamente de 10 a 15 minutinhos na hora de soltar, pessoal se a sua estiver grudando a minha deu certo aqui se a sua estiver grudando passa um pouquinho de margarina na bancada e ela vai soltar olha a minha aí, pessoal acabei de sovar agora vou deixar ela descansando por aproximadamente 20 minutinhos aqui e depois vamos começar aí a trabalhar os nossos salgados, tá? vamos dar aquele salto no vídeo e já vamos começar, olha ela descansou eu polvilhei a bancada com farinha e agora vou separar essa massa vai te render seis enroladinhos de... com queijo seis enroladinhos com massa de batata tá? eu já separo eles e vou estar agora abrindo você vai abrir quase que um quadradinho de 15 por 15 centímetros, tá? vai abrir a sua massa olha antes de rechear você limpe toda a farinha excesso de farinha dele vai colocar a mussarela se você quiser fazer outros recheios também pode, tá, pessoal? fica legal também para esse recheio mas preste atenção no modo de fechar, tá? coloquei a mussarela e o presunto orégano, né? coloquei o orégano vou pincelar um pouquinho de água bem leve, tá, pessoal? só para umedecer tá? para ela grudar e fechar bem olha, vamos fechar as pontas para dentro olha as pontas para dentro e depois vamos pegar ela e vamos rodar como se fosse uma carta olha só bem embrulhadinho aí, como você molhou a massa ela vai dar aquela grudada você acerta deixa sobrar uma beiradinha de aproximadamente dois dedos, tá? que é essa beiradinha que vai fazer o acabamento aí das bordazinhas por cima dele, tá? olha só você separou aí você vem pode ser com a faca ou mesmo com a espátula olha só é só pressionar aquela corta você vai torcer essas tiras, tá? e vai estar passando por cima deles do seu salgado eu pincelei um pouquinho com água para que elas grudem, tá? olha agora eu vou estar pegando a fitazinha de massa vou torcer um pouquinho vou passar por cima do salgado e jogar embaixo vai fazer isso com todas as fitazinhas, tá? olha, vai passar por cima do salgado e jogar embaixo você ele fica um salgado bonito, tá? parece ser difícil mas você vai perceber que é muito facinho de fazer e fica um modelinho muito bonito para vitrine um modelinho muito bonito aí tá bom? olha só tô colocando aqui mais uma e é um salgado muito apetitoso que essa massa de batata é deliciosa né, pessoal? vale a pena você fazer aí olha acerte bem pra baixo e assim que ele vai ficar vou mostrar pra vocês aqui, ó pronto, pessoal vou colocar em assadeira pincelada com óleo tá, pessoal? e vou levar para descansar novamente descansar é o ato dele fermentar tá? por aproximadamente 20 minutinhos vou pincelar com gema pincelar ele com gema no meu caso aqui eu coloquei gengelim mas é a gosto você pode estar colocando orégano ou cheiro verde tá? e vai levar pra forno pré-aquecido no mínimo por 15 minutos você liga ele antes deixa ele aquecendo por 15 minutos vai levar pro seu salgado para assar de 25 né, de 20 a 25 minutos pra ele assar ele vai assar de 20 a 25 minutos na parte mais alta do forno tá? eu deixo no link desse vídeo eu deixo na descrição desse vídeo sempre o link explicando como você fazer para não queimar o seu salgado ficar fofinho por cima e por baixo vai lá é só clicar no link que você vai ser direcionado para o vídeo que ensina depois de assado pessoal olha que delícia ficou o nosso rolinho de batata com queijo e presunto vale a pena você fazer pessoal é campeão e pessoal se você gostou desse vídeo vai lá e taca o joinha para a escola de salgados se você tiver alguma dúvida vai nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês e eu peço se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse aqui você vai estar ajudando aí a escola de salgados a escola de salgado agradece aí a você ok? é o preço sugerido de venda é de 4 a 5 reais um salgadão desse ok? então tá aí pessoal mas esse vídeo é... um beijão para todos um grande abraço e até mais tchau 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 tchau